Então, nessa noite eu dormi nesse posto aqui, de segunda pra terça, onde acabei economizando alguns reais, né, com hospedagem de hotel. E agora eu tô indo pra João Malevade, onde eu vou ficar num hotel de terça pra quarta, e quarta-feira pela manhã eu já tô indo pra região de Guaxupé, Viçosa, e é isso aí. Galera, um abraço, desejo uma ótima terça, 16 de junho de 2020.